Reencontro Primeiramente, a sensação era de que eu estava no fundo do mar, envolvida por uma névoa estranha, numa escuridão crescente. Foi quando um choro de criança me despertou. Era um choro alto, forte, mais forte do que todas as anestesias que inunditaram. Consegui ouvir um bebê chorando, mas não percebi exatamente o que estava se passando. Desesperada, acabei gritando, perguntando quem era aquele choro, mas ninguém me respondeu. Eu tentava vir à tona da névoa em que mergulhara, entrar em contato com aquele som, mas ele me parecia vir de longe, muito longe. Eu tentava dar braçadas na névoa, nadar na direção daquela criança, alcançá-la, quando me anestesiaram outra vez, e outra vez voltei para o fundo do meu mar inconsciente, onde os sonhos da terra mal chegavam. Acordei tremendo de frio e tristeza, nem sabendo por onde começar. Meu pai já estava ao meu lado, e minha mãe à minha frente, tristes, sem palavras. Naquele momento, percebi que nunca mais seríamos totalmente felizes. Por toda a minha vida, eu haveria de levar à lembrança daquele dia 7 de setembro de 1975, o primeiro dia do Ano Novo Judé. Por anos e anos, era só fechar os olhos para ouvir de novo aquele choro, e de novo reviver o desespero daquele instante. Quantas noites acordei em prantos ouvindo aquele choro de recém-nascido. A época é que não ajudava. A verdade, a triste verdade, é que no contexto social e familiar do século passado, eu não poderia, com 18 anos, criar sozinha aquele filho. Dê-lo e renunciar a ele se apresentou, nas circunstâncias, minha única opção. Quem já sentiu pequeno diante do destino, entende isso. Quem já se sentiu pequeno diante do destino, entende isso. O tempo foi passando, mas todos os dias, da hora em que acordava, até quando sonhava, a lembrança me acompanhava. Queria muito saber como estava meu, minha bebê. Claro que não resisti. Às vezes, telefonava para o médico que fez o parto. Em cada ligação, revelações que me enchiam de alegria e dor, alegria por saber que a criança estava bem e a família que a lutara, muito feliz com ela. Dor por não poder vê-la cuidar dela. Na última ligação, soube que era um menino. Daí para frente, não pude mais, não pude ligar mais. Senti que seria interferir, atrapalhar. Só continuei rezando muito pelo meu menino. Era doído não poder participar da vida dele. Casei com Gilson, uma pessoa forte, atenta, carinhosa, extremamente compreensiva com as minhas dificuldades emocionais, com meus segredos, os choros de madrugada. Ele ficava preocupado, sem saber o que acontecia. Eu não conseguia montar o meu drama. Meu marido não tinha a mínima culpa e seria apenas mais de uma solteira. Deixei-me o sobrenome de solteira junto com o de casado. Assim, se alguém quisesse me procurar, poderia me encontrar. Seria uma boa pista. Mas também não suportarava mudar uma explicação e um caminho para a minha dor. Resolvi então procurar um psicanapista para a terapia bem freudiana, daquelas de mexer em todos os baús. O psiquiatra era a cara de Freud. Barbas e ondas, olhar profundo, quase não falava. Mas me fazia ouvir minha voz e a mim mesma. Obrigada.